E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês como é feita a locação de filmes, DVD, Blu-ray ou games aqui nos Estados Unidos, tá certo? Tem vários pontos da cidade, quase todos os Estados Unidos, essa Redbox. Se não tiver em todos os Estados Unidos, tem quase todo. Mas olha só, a gente vem aqui nela, tem um sol que tá atrapalhando um pouco na gravação, pessoal, mas vamos tentar aqui pra ver o que dá, né? Vou selecionar primeiramente o filme, ó, tem a opção de filme e games. Seleciono filmes, localizo o filme que eu quero. Tem esse aqui, ó, que mesmo do criador do The Walking Dead, eu quero fazer um teste nele, vamos ver se é bom. E aqui ele fala sobre o filme e ele dá embaixo o valor. Um dólar e cinquenta, vou colocar aqui, eu quero o DVD dele. E vou dar um check, eu posso selecionar mais DVDs, partir pra games, escolher qual jogo eu quero alugar. Também é barato, o valor do game é mixaria também, vamos ver aqui um exemplo. Três dólares. Certo? Mas eu não vou pegar nenhum game aqui. E aqui eu vou dar um check-out. Aqui no check-out, tô mandando finalizar, né? Eu tenho um código de promoção, então vou dar aqui, ó, um promo code. Vou digitar o código do meu cartão de promoção. 2-G-4-X-J-H-T-J. Vou dar um last. Verificou. Olha só. Me deram um desconto de um dólar. E eu vou pagar somente cinquenta e três cents. Agora tá pedindo pra eu passar o meu cartão. Vou pegar o meu cartão do banco aqui. E vou passar. Vou digitar meu password agora. Desculpa, pessoal. Ele tava pedindo meu código postal. Aqui. Trago o e-mail que ele tá pedindo aqui, né? Pra receber as atualizações. Vou botar o meu e-mail. Vamos lá. Nossa Vida E o... Ah, aqui era o nome, o e-mail antigo do canal. Vamos lá. Arroba gmail.com Neste. Tá mandando conferir meu e-mail pra presentes, tudo. Pronto. Agora o DVD já vai ser aqui do meu lateral. Prontinho. Tá aqui o filme. Já descontou direto na minha conta. E agora é só se divertir. Faleu, pessoal. Filme assistido. Você vem aqui. Na mesma máquina. Tá aí. Você dá um return. Pra retornar o disco. Coloca ele aqui na lateralzinha onde você pegou. Aguarda um pouquinho. Tá conferindo, né? Se foi feito o pagamento, tudo. Opa, eu coloquei provavelmente na posição errada, gente. Aqui, ó. Agora sim. Continue. Espera um pouquinho. Vou fazer novamente o processo. Vamos lá. Return. Coloca na posição correta. E vai fazer a checagem do DVD. Obrigado. Fez os contos já certinho da conta. Tudo certinho. Pronto, galera. É isso aí. Viram como é fácil logar filme aqui nos Estados Unidos? E por que que isso não funciona aí no Brasil? Dessa forma, assim, ó. Mesma forma que eu fiz aqui. Dessa facilidade toda que eu tive. Me comentem embaixo nos comentários o porquê que vocês acham que não funciona. Eu sei o motivo, mas comentem pra mim saber o que vocês pensam sobre isso. Um abraço, galera. Se gostaram do vídeo, dê um like. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.